O INEP já divulgou os locais de reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem. Lembrando que nem todo mundo que pediu a reaplicação teve a solicitação atendida, viu? É que o INEP só considera casos em que um desastre natural possa ter comprometido a estrutura do local da prova, ou então que tenha faltado energia elétrica e a luminosidade não tenha sido suficiente para a realização da prova. Uma terceira hipótese é algum tipo de falha na aplicação, que tenha causado comprovado prejuízo ao participante, entre outros casos. Bom, quem teve a solicitação atendida pelo INEP vai fazer as provas na semana que vem, nos dias 10 e 11 de dezembro. Para conferir o endereço, basta acessar a página do participante, que é essa aqui.